Alô combatentes e amigos, hoje é o combate show número 5, hoje é dia 18 de março de 2020. Talvez esse combate show não seja tão divertido quanto os outros, porque nós estamos passando alguns dias bem difíceis aqui com essa ideia de coronavírus. E eu estou fazendo o show dentro do quarto sem ninguém, estou fazendo sozinho. Também poderia atrasar um pouco mais, mas as pessoas insistem por causa das perguntas que estão atrasadas, as notícias também. A gente atrasou uma semana, então eu vou tentar fazer tudo de uma vez. Vamos lá, primeiro as notícias que vão ser comentadas. Óbvio, a gente vai falar sobre o coronavírus, mas de uma forma diferente do que as pessoas estão falando. Vou falar sobre colégio fecha banheiro transgênero após casos de abuso sexual infantil. Capixabas presos com cocaína no que está podem pegar pena de morte e a Globo transforma monstro em vítima. E de perguntas nós temos, vou dar algumas perguntas com nomes, outras não no final. Os seres humanos realmente tem que usar sapatos? Vamos lá. A aplicação da pena de morte no Brasil será uma boa estratégia para o fim da criminalidade? Qual sua válvula de escape da realidade? Que forma de ficção você faz para se recuperar um pouco da energia do dia a dia? Em uma briga de rua, como você pode saber se está diante de um novato? O que é percepção espacial e situacional e porque ele é crucial em defesa pessoal? O que eu devo ensinar primeiro para minha filha? Luta de striking ou grappling? O que fazer após reagir a um assalto? As artes marciais são inócuas quando alguém lhe ataca com faca? Seria possível, usando a computação, medicina, física e anatomia, criar uma arte marcial superior a todas que existem atualmente? Concorda com o uso e porte de arma por parte dos taxistas e caminhonistas? Essa palavra eu nem sabia que existia. E que tipo de faca seria melhor para improvisar uma lança na natureza? Bom, vou tentar responder as perguntas da melhor forma possível. Algumas perguntas são da categoria Pussy Joe, traduzindo Zé Buceta, não tem sentido nenhum, mas eu vou responder assim mesmo. Então vamos lá, vamos começar com as notícias da quinzena. Coronavírus, acho que tudo que as pessoas precisam saber sobre o coronavírus já está aí na televisão, mas eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, não adianta ficar pensando em teoria da conspiração, não adianta ficar imaginando se a China ganhou dinheiro ou não ganhou dinheiro, se foi uma guerra nuclear ou não, se a guerra bacteriológica não interessa em nada. Nesse momento o que interessa é o pacto social. A mesma coisa que vocês fizeram, que a gente faz da vacina, ou seja, todo mundo pegar para meio que erradicar a doença, a gente tem que seguir como os outros países estão fazendo, a gente tem que procurar o máximo de isolamento possível, o máximo de higiene possível, tomar banho toda hora, lavar a mão direitinho e álcool. Não adianta ficar conjecturando besteira, isso aí é para depois, ok? Vamos fazer com que a raça humana sobrevive, senão vai virar o fim da raça humana, se o pessoal realmente for porcão. Eu, pessoalmente, acho que o Brasil talvez leve de uma forma melhor por algumas razões. Primeiro, o brasileiro é um povo muito limpo, nem todos os povos são tão limpos assim. A segunda coisa é que o brasileiro é uma mistura de raças que torna a gente mais forte. E a terceira, a temperatura que é maior do que a maioria dos países que está com problema também dificulta um pouco. O que pode não ser muito bom é a teimosia das pessoas em aceitarem essa realidade do problema, ok? Então vamos deixar de ser teimosos, vamos parar de ir para a academia, ir boate, ir praia cheia de gente. Se fosse uma praia sozinha, tudo bem, mas praia cheia de gente não dá, você tem que parar com isso. Vamos seguir as orientações do pessoal da área de saúde, do Ministério da Saúde, tudo que está sendo feito, evitar os contatos, ok? Cumprimento agora que nem os POC, viva e prospere, né? Só com os dedos do meio à distância e ponto. Vamos lá, notícia número 2. Assim, continuando o coronavírus, o cara que faz combate, o cara que faz arte marcial, claro que ele vai ficar agoniado dentro de casa, não tem uma dúvida sobre isso. Então o que vocês têm que fazer? Se você já faz combate, você está atualizado com um currículo, com um modelo 3, que são poucos que estão por enquanto, comece a treinar os 7 em casa, que você pode treinar sozinho. Você começa a lembrar da matéria inteira, vê o que está anotado, que os alunos recebem a postilinha, né? E usa também nossos treinamentos de 7 minutos de alta intensidade. E você varia a intensidade pra média e leve. Pra todo dia você fazer um pouco de exercício, soltar a endorfina, não ficar só preso dentro de casa, assim, irritado, porque as pessoas vão se irritar, né? E é o que eu estou fazendo, né? É o que eu estou fazendo, então sugiro pra todo mundo. Se você faz outras artes marciales, Karatê, Taekwondo, Kung Fu, é hora de vocês aproveitarem pra treinar, refinar as suas formas dentro de casa. Você faz boxe, fica fazendo boxe sombra e tal, faz isso diariamente, soltar a endorfina, toma o seu banho pra você poder fazer as coisas direitinho. Não adianta se preocupar com mais nada. Ok. Assim, se você quiser aproveitar pra aprender um pouco de combato, estou considerando botar um pouco de desconto aí pra ajudar a sociedade na Universidade de Combato. Alguém me avisa se quiser algum desconto, alguma coisa, algum curso. Se tiver um número bom de pessoas pedindo o mesmo curso, aí eu posso dar um desconto. O e-mail é info.combatocombato.org. Lembra que é combato com K, ok? Ou manda pro meu e-mail direto, mestre.combatocombato.com. Lembrando de novo que é combato com K. Vamos lá, vamos à notícia número 2. Colégio fecha banheiro transgênero após caso de abuso sexual infantil no Zewa. Como já foi falado aqui algumas vezes no podcast, é uma contradição você criar um vagão de trem. Justamente pra não ter um depravado lá, querendo já colar em cima da mulher ou irmã ou mãe de alguém. Ou encoxando, se você quiser ter um vagão separado pra mulher e você ter um banheiro que junta tudo. Então a sugestão da combate é o que? Você ter vários banheiros separadinhos. Que aí não interessa quem entra ser homem, mulher, jacarela, lobisomem, tanto faz. O cara vai lá, faz o que tem que fazer e acabou, não importa o sexo. É muito mais simples. Não é uma coisa exclusiva, né? É inclusiva porque a gente dá opção pra todo mundo. Ok? Vamos lá. Número 3, capixabas presos com cocaína no Ketá podem pegar a pena de morte. Ó, maior de idade tem que assumir os riscos que tá fazendo. Ainda bem que nosso presidente nem nada não foram pedir indulto, nem nada disso. Alguns anos atrás, eu não lembro se foi pra Dilma ou pro Lula, se foi pra Dilma. Teve aquele surfista lá cheio de cocaína na Indonésia e foi pedir indulto pro presidente. Cara, isso é ridículo. O presidente não tem, tem muito mais o que fazer do que ficar decidendo, tentando defender bandido. E você foi conscientemente, você vai conscientemente com o país fazendo um crime que te dá pena de morte, você tem que ser punido sim. Você é um idiota. Pronto. Né? E até acaba que vira um pouco de Lady Darwin, né? A gente elimina um DNA de um imbecil no ar. Próximo. É, Globo transforma em vítima monstra que estuprou e matou o câncer de nove anos. Cara, isso aí já foi falado extensivamente esses dias, semana passada também. Eu acho que não tem quase nada a acrescentar. Exceto que porta um barulho de obra aqui, outra batendo carne. Rapaz, fazer isso dentro de casa é brabo. Vamos lá. O que eu tenho a acrescentar é que a Globo escolheu a vítima errada mesmo, porque quando o cara entrou no presídio, ele era ainda homem. Lá dentro é que ele virou travesti, né? Que se transformou em mulher ou qualquer outra coisa. Então, quer dizer, esse é um dado que pouca gente está falando. Agora, vamos às imensidões de perguntas. Imensidão? Imensidões é... Desculpa aí, galera. Mas é porque eu não desligo o microfone, não. Vai direto, sem edição. A imensidão de perguntas desses últimos 15 dias. Um, André B. Porque eu não vou dar o nome dele, que não é do combate, perguntou, os seres humanos realmente têm que usar sapatos? Cara, isso é uma pergunta pussidou, porque realmente eu acho que não tem nada a ver com o combate. essa pergunta, e talvez realmente se andar sem sapato seja bom para coluna e tal, mas você vai trazer um monte de porcaria para a tua casa, sujeira, e fica mais fácil pegar a doença. Então, essa é a minha visão do negócio. Pergunta número 2. Rosângela Souza, de Araújo. A aplicação de pena de morte no Brasil seria uma boa estratégia para o fim da criminalidade? Olha, essa é uma longa resposta que eu vou tentar resumir aqui. Eu dei entrevista uns anos atrás, duas entrevistas para um podcast chamado Mamilos, que tem esse nome porque mamilos são polêmicos, e eu era aquele cara que defendia a pena de morte. Mas eu não defendo a pena de morte indescriminadamente, não, até porque o Estado não deveria ter direito de inferir sobre isso, porque o Estado é feito de pessoas que têm muitos idiotas no meio. Só que existe o seguinte, se você tem uma quantidade enorme de assassinos que vão matar 11, 12, 13 pessoas, se você eliminá-lo na terceira, quarta pessoa, você acaba que você elimina, diminui a violência, porque eles normalmente vão acessar uma recorrente. Claro que você não pode prever o futuro, eu não vou ser aliviando, vou falar uma besteira dessa. Mas se você tem uma média de ciroquilos que mata 10, 11, 12, 13, você consegue calcular que você eliminando eles teria menos risco. E no Brasil tem vários e vários soltos, ou tentando fugir, porque a única coisa que o presidiário tenta fazer é fugir, ou ele faz a coisa certa lá dentro, ou ele tenta fugir. Então, quer dizer, o que seria um plano aceitável para a pena de morte? Seria você assim, olha, foi julgado a primeira vez um crime, foi condenado por pena de morte. No segundo também. No terceiro crime, ou seja, terceiro crime, terceira instância, a chance de ter, quer dizer, outro crime, outro cenário, não é instância, ou terceiro crime, outro cenário, o cara continua matando, esse aí não tem cura não, gente. A gente está gastando dinheiro com esse cara e ele é perigoso para a sociedade. No caso, se você imaginar que, por exemplo, antigamente já era proibido você não usar cinto de segurança. Já era proibido você não usar cinto de segurança. Então, o que acontece? Passamos a usar todo mundo por causa de uma multa, nem sei quanto é multa. Agora, qual é a multa que é a morte que é pena de morte? Nenhuma. Então, eu acredito que vai reduzir sim. Tanto que a criminalidade em países muçulmanos é muito menor, porque as penas são muito pesadas. Claro que não é isso que eu quero pro Brasil, mas são as penas muito pesadas. Então, se todo mundo viu alguém roubar lá, testemunha, todo mundo viu, tem câmera, e tudo, o cara corta a mão. Então, todo mundo tem pavor daquilo, já viu aquilo, não vai fazer besteira. Então, isso é algo que mostra que existe, sim, vantagem e penas muito duras. A pergunta que normalmente as pessoas fazem é, ah, mas nos Estados Unidos isso não reduz a criminalidade. Não reduz a criminalidade porque a pena não é imediata. Os caras levam 20, 30 anos em processo, vai ou não vai, então não existe relação entre o crime e o cara. Isso é comprovado. Resumir tudo, né, se quiserem mais informações, a gente faz em outro áudio. Matheus Martins, qual a sua válvula de escape da realidade, que forma de ficção faz você recuperar um pouco de energia do dia a dia? Olha, quando eu era novo, bom, você pergunta pra mim, né, não é sobre o combate, né? Quando eu era novo, eu era muito fã de quadrinho, super-herói, DC, Marvel e tal. Hoje eu quase não leio mais quadrinho por uma questão de tempo, a gente começa a ter outras tarefas e tem que prezar até pelo neto. Então, na verdade, eu me dediquei mais a forçar a melhor fixar, a forçar a ver a melhor ficção científica de televisão e cinema que eu já vi na minha vida, que é o Star Trek. Tá aí desde os anos 60, continua saindo série, é um universo muito coeso, apenas a última série Discovery tem uns tropeços ali em termos de universo e tal, só que são, sei lá, 800, 900 episódios somando todas as séries, então é um milagre ela ser tão coeso. E é muito, muito bom mesmo. Tanto que as pessoas que eu vou apresentando, minha mulher e tal, todo mundo acaba se viciando e é a única série de ficção científica que é um futuro bom pra gente. Todas as outras séries podem perceber, são futuros desgraçados pra humanidade, Terra Destruída, Mad Max, Island, Blade Runner, drogas e tal, não é nada disso, é um futuro bom pra humanidade, é o que a humanidade merece. Então vamos lá, pro próximo, Faruk Subhan, esse veio em inglês, veio pelo Quora. Em uma briga de rua, como você pode saber se está diante de um novato? Olha, essa é uma questão muito curiosa, porque traz a ideia de arte marcial, porque arte marcial o cara faz uma postura, né? Se ele está com a mão aberta, olhando pra frente, faz Muay Thai, se ele tem um punho muito fechado junto do corpo, ele pratica boxe, se ele tem a impressão que ele está olhando pra tuas pernas e está querendo te derrubar, às vezes o cara tem orelha lá deformada também, ele é um toador de chão. Mas na prática da rua não é bem isso não, porque qualquer pessoa pode ter uma faca. Então o cara tem uma cara de bobinho lá, todo bobinho, papapá, você agarrou, ele puxou a faca, cravou a faca em você em vários lugares. Então a gente não tem como saber. Por isso que você tem que evitar o confronto ao máximo. Não tem essa de ficar, pô, sou preta disso, sou preta daquilo, na hora que você chegar junto de um cara que grudar a arma de fogo em você ou faca, você não souber o que fazer, você morre. Se você tiver cercado por mais de um cara bobinho, ou o cara bobinho tinha um amigo atrás de você com marma, ele te dá um tiro. Então a gente tem que parar com essa visão de arte marcial ou esportiva. O que é percepção espacial e situacional e por que isso é crucial em defesa pessoal? Olha só, vários autores antigos sempre falaram sobre isso. Defesa pessoal, ela começa com a capacidade de você perceber o que tem ao teu redor. No combato, a primeira frase do meu primeiro livro que eu vou disponibilizar por... Que não existe mais na internet, eu vou disponibilizar por nove reais quem quiser e paga ou não pague seguro. É um livro de mais de 300 páginas. Eu combato uma questão de segurança de 2001. Esse livro não tem mais a venda, se existe a versão digital. E se alguém quiser, me manda um e-mail. Como já falei, info arroba combato ponto org ou mestre ponto combato arroba de e-mail ponto com sempre combato com cá. Eu mando o link, a pessoa faz o pagamento pelo PagSeguro, por depósito e manda a brasa. Então deixa eu ver aqui qual é a outra pergunta. O que eu devo ensinar? Assim, a primeira frase que abre o livro, não sei se eu comentei agora, né? O segredo é não estar lá quando acontecia. Algumas pessoas entenderam de cara, mas de uma pessoa que era tão idiota que não entendeu. Ah, Paulinho ainda falou assim. Paulinho, que é isso? Aí todo mundo viu. Cara, ele tem razão. Esse é o segredo. O que eu devo ensinar primeiro para minha filha? Lutas de striking ou grappling? Olha só, eu comecei por striking e depois eu passei para grappling. Eu comecei pelo boxe, depois eu fui para o jiu-jitsu quando eu era criança. O que importa, na verdade, é você ensinar para a sua filha ideias de ciência de proteção, os conceitos. Se você quiser mesmo entender para você mesmo, eu sugiro fortemente duas coisas. Uma, vê os vídeos que tem aqueles pequenos drops, aqueles detalhes que o professor Flávio Gavlovski, que deveria receber em Curitiba agora a placa de professor do ano, a placa está pronta, mas eu não vou ter como entregar porque o Rio de Janeiro está trancado. A gente não pode sair nem entrar e esse choro no fundo aí se dá para ouvir o meu neto, né? Vamos lá. O que eu ia falar? Ver os drops e, se possível, assinar o curso de ciência de proteção que tem na Universidade de Combate. Se você não tem endereço ainda, www.barra, barra, não tem, quer dizer, não tem www, esquece o que eu falei. http.barra, barra, universidade.combato.org Combato com K, como sempre. E a partir dali, você tem vários cursos, no caso eu estou falando do curso de ciência de proteção que é um curso teórico. Esses dias que eu estou em casa, eu devo ter tempo, talvez, de terminar de editar o curso de... armas improvisadas, armas impróprias de botar no ar. Vamos ver. Vamos lá, qual o próximo? O que... Assim, eu não defini se era melhor o strike ou o grapple, mas, na verdade, você estava falando de defesa pessoal, a primeira coisa da criança é a ciência, tá? De como ela vai evitar os confrontos. Parte de bater e tudo, isso é muito diferente. Existe o projeto K2, que foi desenvolvido pela Daniela Gura, por mim, e que tem um braço da Lindsay, que ela dá aula em Curitiba, feito para crianças. Então, a gente não ensina a criança a brigar uma com a outra. Ela treina só com adulto, aprende os golpes, e aprende toda a ciência de proteção para como é que ela vai evitar isso. Número 7. Renato Campos, o que fazer para reagir ao assalto? O que fazer após reagir ao assalto? A resposta é, suma, para de ver filme americano, tá? Filme americano, ah, não, peguei, reagiu ao assalto, bati no cara, quebrei o nariz, ou dei um tiro no cara, o cara morreu, tem que ficar aqui por causa do local do crime. Cara, as leis brasileiras não têm nenhuma relação com as leis americanas. Não tem isso de você ser penalizado porque saiu do local. Você some, só isso. Sai de longe dos bandidos, sai de longe de tudo. Oito, as artes marciais são inocas quando alguém lhe ataca com faca? Se o seu professor tem consciência apenas de artes marciais, somente disso, ou seja, ele ensina formas, ensina o comportamento do dojo humano, ensina noções de segurança, sim, as artes marciais são inóguas. Mas o professor, mesmo fazendo arte marcial e não defesa pessoal, ele pode ter uma consciência correta de que faca é perigosíssimo e que muitas das defesas são apenas pró-forma, não existem. Se você quiser testar de verdade, pega uma caneta pilopa, um casaco, um teu amigo, teu faixa preta em qualquer luta e ataque ele repetitivamente com uma faca e depois vê como ele ficou cortado ou perfurado. Você vai entender porque esse teste foi feito por um combate várias e várias vezes e a gente já testou de gente até oitavo grau de faixa preta. Vamos lá. Próximo. Seria possível usando a computação, medicina, física e anatomia criar uma arte marcial superior às que existem atualmente? Acredito que sim, porque é isso que eu estou procurando fazer, mas não na área de arte marcial, na área de defesa pessoal e segurança. Eu sou formado em informática, então uso tudo que eu posso, dados que eu posso e tal, faço um data mining no braço para poder ter pego muitas informações, medicina, tem alunos médicos vários que ajudam, me ajudam a dar as informações corretas e corrigir as coisas que eu aprendi em arte marcial que não fazem sentido. Física, tem o professor Cresos Godinho, agora eu vou saber se ele ouve o meu podcast, porque ele foi citado. Cresos Godinho que me ajuda em algumas questões e até deu um quadro para ele de presente de física, de arte marcial, eu e a Tatiana Fernandes, que é ela que desenhou o quadro, e bom, a anatomia faz parte da medicina, então já está tudo contando. 10. Carlos Teixeira, concorda com o uso e porte de arma por porra, desculpa, por parte dos taxistas e caminhonistas? Cara, eu acho que ele quis dizer caminhoneiro, mas talvez até exista essa palavra caminhonista, eu não sei. Claro, acho que todo mundo tem direito de ter arma, todo mundo tem direito de se defender, esse é um princípio de defesa pessoal, ponto. Quem não deveria poder andar com arma é bandido, mas bandido arma, usa, então vamos lá. 11. Diego Moreira, que tipo de faca seria melhor para improvisar uma lança na natureza? Eu achei essa pergunta bem curiosa, eu acho que ele está achando que, não descarta essa possibilidade, que a gente avance tanto no vírus que a gente volte à época das cavernas, vamos lá. Não, é coronavírus, tá? É porque eu acordei a pouco. Então vamos lá, teoricamente, é spare point, que seria qualquer faca com spare point, mas é que tem o melhor cabo para você prender na madeira e que tem a maior largura e ponta para você destruir melhor. Então isso depende, poderia ser até uma faca de churrasco. Se você não consegue prender direito no resto da lança, na madeira, porque tem um cabo pequeno, não adianta nada. Ok? Você tem que colar, prender, fixar. Eu respondi todas as perguntas, dei um tempo aqui de 22 minutos. Se tivesse o resto da galera comigo, seria talvez um pouco mais de tempo, mas seria muito mais divertido. Vocês me desculpem, se não foi tão bom esse combate show hoje, mas a gente está num momento de atenção, de segurança, de segurança, de saúde. então vamos parar de pensar besteira, vamos fazer o pacto social, vamos ficar em casa, vamos aumentar a higiene ao máximo, lisoforme, álcool gel, álcool acima de 70, tomar banho, tá? E não ficar, e ficar evitando várias coisas, não só academia, mas o cara que frequenta a casa de prostituição também, o cara que usa drogas com os outros caras, tudo isso é um grupo de realmente risco, né? Evitar ficar na fila no contato de supermercado muito perto um do outro, manter um carrinho pelo menos de distância ou mais, né? E esses cuidados que todo mundo já sabe que está aparecendo na TV. Vamos lá, pessoal, boa sorte aí com o coronavírus, espero que na próxima semana podcast já seja melhor, não esteja sozinho, já posso ter mais pessoas, e vamos lá, vamos para frente, combato Brasil. Alô, como é, tem desse amigo?